Escreva-se Quando ela tá dançando, geral perde a noção Olha ela rebolando, fazendo a posição Ela quica bem safada e o DJ tá boladão Ela quer mexer a raba descendo até o chão Até o chão Eu dei pro DJ, eu não me deixou parada Vou ter que dar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Quero nem saber Quando ela tá dançando o geral perde a noção Olha ela rebolando fazendo aplodição Ela quica bem safada e o DJ tá morradão Ela quer mexer a raba descendo até o chão Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, sabe que eu sou safada Vem me comer de novo, sabe que eu sou safada Vem me comer de novo, sabe que eu sou safada Quero nem saber Estúdio Viago Digital